Oi, lindonas! Tudo bem com vocês? Que saudade que eu tava de gravar vídeo pra vocês, gente. Vocês não têm noção. Eu viajei, fiquei 12 dias em São Paulo e aí deixei vários vídeos gravados. Não estava gravando nesse tempo, não tava dando tempo, né? Muitos eventos, eventos, eventos. E hoje eu tô aqui gravando novamente. Tô muito feliz. Gente, eu amo demais. Eu amo isso aqui, vocês sabem. Eu tô apaixonada por cabelos, maquiagem. Inclusive fiz essa make lá pro Instagram. Vai lá assistir, tá? Se você não me segue no Instagram, também me siga lá. Sério que você não me segue lá, lindona? Me siga no Instagram que eu vou ter muito prazer em receber você lá também, tá bom? Gente, o vídeo de hoje é uma receita babado pra pontas espigadas, ressecadas, pontas duplas. Sabe aquela ponta que fica assim? Gente, ninguém gosta, né? Quando meu cabelo fica assim, eu faço essa receita, esse passo a passo que é, ó, na hora, já recupero o cabelo. Meu cabelo, ele é muito... ele é longo, né? Então ele acaba ressecando muito nas pontas. Ele é oleoso só na raiz. Então eu tenho que fazer essas receitinhas aí pra recuperar as pontas. E, gente, presta atenção no passo a passo que é top demais e fica até o final do vídeo, tá? No final do vídeo tem novidade bombástica e também tem mais três dicas pra pontas espigadas. Combinado, lindona? Então se você é da família de lindonas, você já chega dando like, né? Deixa seu like que é muito importante pra ajudar na divulgação do vídeo e do canal também. E se você é nova por aqui, se inscreve também, lindona. Vem fazer parte dessa família que cresce cada dia a mais. Vamos chegar nos 3 milhões de lindonas este ano. Então me siga também aqui, me siga lá no Instagram e ative as notificações naquele sininho. É aqui? Agora me deu branco. É aqui ou aqui? Assim. Ative as notificações no sininho, gente. Pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal. Combinado? Bora lá conferir o passo a passo. Então vamos pra nossa receitinha caseira, lindonas. Você vai colocar no recipiente uma colher de chá daquela pequenininha de manteiga de coco. É bem pouquinho mesmo, tá? Ela tem alto poder de nutrição, repara as pontas duplas, encorpa e dá brilho pro cabelo. Legal também que você encontra ela bem fácil na casa de produtos naturais. E o preço dela também é acessível. E aí você também vai colocar uma tampinha de glicerina líquida bidestilada. Você compra ela na farmácia, o preço dela é super acessível também. E ela tem alto poder de hidratação. Ela dá aquele efeito de esmaia-fuse e deixa as pontas bem molinhas, sem aquele aspecto de espigadas. E aí também você vai colocar uma tampinha de Bepantol líquido. A pró-vitamina B5 presente no Bepantol, gente, faz com que os cabelos ressecados fiquem mais maleáveis. Então ela ajuda muito e ela penetra também na fibra do cabelo, dando brilho e maciez. Eu amo demais. E aí também, se você tiver com a ponta muito, muito, muito espigada, você também vai colocar bem pouquinho de óleo de argã. O óleo de argã, gente, é o óleo mais indicado pra cabelos ressecados. Ele dá muito brilho, recupera, fortalece os cabelos quebradiços. Enfim, ele é maravilhoso. Mas, caso o seu cabelo não esteja tão espigado, você pode tirar e deixar só a manteiga de coco, tá bom? E os outros ingredientes, é claro. E aí você vai colocar uma máscara boa. Eu usei a ultra-hidratação da Mr. Hair, que ela é maravilhosa. Dá aquele efeito de esmaia-fuse e é perfeita pra encorpar os fios. E principalmente pra cabelos que estão muito ressecados, ela é uma ótima opção. E aí você vai misturar tudo, lindona, e não tem segredo. Vai lavar seu cabelo com o shampoo de sua preferência. Tirar o excesso de água com a toalha. Você também pode pentear o cabelo também, tá? Pra ajudar a distribuir melhor o produto. E aí você vai começar enluvando mecha por mecha. Você vai perceber que essa misturinha, ela enluva super bem o cabelo. Ele já vai desmaiando ali a hora que você tá enluvando. E aí você vai deixar agindo no tempo da máscara, tá? Vai colocar uma toquinha pra ajudar a abafar melhor a hidratação e dar esse efeito de esmaia-fio no cabelo. E aí, depois disso, lindona, é só enxaguar bem o cabelo apenas com água. Finalizar ele como você desejar. Passa um protetor térmico se você for usar o secador. Ou mesmo que você vá deixar seu cabelo secar, o natural, tá? E o resultado é cabelo mais encorpado, super brilhoso, sedoso. E as pontas não ficam mais com aquele aspecto espigado. Testem aí, me contem depois. Demais, né, gente? Muito fácil. Faça em casa. Você vai ver que essas pontas vão ficar lindas na hora. Eu fiz no meu cabelo, ele ficou tão macio, tão encorpado. E eu amo demais as máscaras da Mr. Hair. Tem novidade pra vocês, tá? Já vou dar as três dicas, mas deixa eu mostrar pra vocês. Que temos, gente, temos o quê? Máscaras grandes! Ela não tinha essa versão de 500 gramas, mas agora tem. Eu já fiz resenha dela aqui no canal pra vocês, tá? Eu usei a ultra hidratação da Mr. Hair. Essa aqui também, gente, a Maxi, repara, eu já usei várias vezes aqui no canal, fazendo reconstrução. Ela encorpa muito o cabelo e agora a gente tem ela na versão grandona, gente. 500 gramas, vale super a pena. E também, ó, recebi outras. Essa aqui é pra cabelos loiros e essa aqui é a Mega Nutrition, que eu também já fiz resenha pra vocês. Eu amo demais, né, gente? Produtos liberados, do jeito que a gente ama, sem óleo mineral. E olha só que super novidade, gente. Tá rolando a Semana Brasil, vocês estão sabendo, estão vendo por aí, né? Semana Brasil. Mas a Mr. Hair fez o mês Brasil, gente. Como que vai funcionar? Todo site com produtos com até 70% de desconto. Eu disse 70% de desconto, gente. Até o dia 30. Então ao invés de ir só até o dia do consumidor, né, que é a promoção que todo mundo tá fazendo, a Mr. Hair fez até o final do mês. Até o dia 30, gente. Então aproveita, quer comprar produto? Bom, top de linha. Compra da Mr. Hair. Produtos liberados, vocês vão amar, tá? Inclusive tem vitamina de cabelo, que eu já testei pra vocês, com até 63% de desconto. Tem argilas pra vocês fazerem detox na raiz, que eu já mostrei aqui pra vocês também, com até 50% de desconto. E, gente, vocês podem aplicar o meu cupom Julia Dorman e ter mais 10% de desconto. Sério, gente. É muito desconto. Aproveita e eu vou deixar aqui na tela pra vocês. É só esse mês. Então corre lá. Garantir os seus produtos. Se os seus produtos, Mr. Hair, acabaram, vai lá. Renova seu estoque, tá bom? E ainda comprando no boleto, você tem mais 5% de desconto, gente. Sério. Sério, não dá pra acreditar, né? A Mr. Hair inovou. E eu queria trazer essa novidade aqui pro canal pra vocês, já fazer o passo a passo e já mostrar o que chegou pra mim. Que eu amei essa novidade. Então corre lá, lindona. Aproveita, tá bom? E agora vamos pras nossas 3 dicas pra cabelos com pontas espigadas. Bom, gente. As pontas espigadas, elas ficam assim porque elas estão extremamente ressecadas. Então elas estão opacas, elas estão porosas, elas estão sem brilho. Por isso que elas ficam espigadas, tá? E também em cabelos cacheados, elas tendem a ficar mais ressecadas. Porque a oleosidade natural do couro cabeludo demora mais pra chegar até a ponta. E isso também acontece com o cabelo mais longo. Primeira dica importantíssima é você fazer um corte bordado a cada 40, 45 dias pra remover as pontinhas duplas. Se você não tem esse hábito de fazer o corte com frequência, é importante você pelo menos tirar as pontinhas duplas, tá bom? Segunda dica, gente, importantíssima também é você aplicar nas pontas um primer, alguma coisa que proteja a sua ponta. Pode ser um óleo vegetal, um óleo de coco. Você vai aplicar nas pontas e vai tomar seu banho, tá? Assim, a ação do sulfato não vai ressecar seu cabelo. A gente precisa aqui de uma limpeza maior na raiz por conta da oleosidade. Mas nas pontas não, gente. É só poeira, sujeira. Então só com a espuma do shampoo você já vai ter essa limpeza, tá? Então não precisa você passar shampoo aqui na ponta. Combinado, lindona? E faz essa proteção das pontas que vai te ajudar muito se você tem pontas espigadas e ressecadas, tá bom? E terceira dica, gente, é fazer a selagem da cutícula. Fazer a selagem da cutícula no cabelo inteiro, né? A gente já trata o cabelo inteiro, né? Quando a gente fala de pontas. Então usa um reparador de pontas, cuide mais das suas pontas, faça essa selagem com um produto que equilibra o pH. Tem o vinagre de maçã da Mr. Hair, inclusive, que você pode fazer pra selar a cutícula e tirar essa porosidade do fio. Quando você tira essa porosidade do fio, não adianta você hidratar, hidratar o cabelo e não selar essa cutícula. Quando você hidrata o cabelo e sela essa cutícula, gente, a hidratação se mantém dentro do fio, o cabelo fica com mais brilho. Você consegue reduzir essa porosidade muito, muito, muito. E também você vai perdendo esses aspectos de pontas espigadas. Sem contar que você vai ficar com zero pontas duplas, né? Porque você vai estar protegendo a ponta do cabelo. Vai estar fazendo nutrição. E ainda você vai estar fazendo o corte bordado, removendo essas pontas duplas. Então, gente, sigam essas dicas aí que é sucesso, tá bom? E, claro, não esqueçam de usar máscaras de Esmaia Fios, essas máscaras que enluvam super bem o cabelo, que tem a composição incrível, como são as máscaras da Mr., tá bom? E é isso, lindonas! Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, desse passo a passo. Comenta aqui embaixo o que você achou da receita. E não esquece de voltar aqui me contar assim que você fazer, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!